O que é o meu arco? As vinhetinhas, pá, nada. Não, hoje é roots. Maravilha então. Boa noite meus amigos aí que estão online na TV Fuligem. Hoje a gente começando o esquema roots como algum tempo atrás, uns quantos meses, oito? Mês atrás, quando não tínhamos gerador de caracteres e nem equipamentos, né? Ciências pra suprir a demanda do programa. Hoje a gente voltou a estar casera à idade média, à idade das pedras, na realidade. Antes da idade média. Agora aqui tá crítico. Nosso amigo Renato Tomate Vital, mais conhecido como Patrícia Pilar e posteriormente como Leila Diniz, né? Ou Pequeno Príncipe. Ele viajou, né? Temos um microfone aí pros camados. Tá saindo minha voz? Você aumentou o microfone? Então pega aí. Hoje você vai falar, irmão. Você que não fala nunca. Rafael Vital. Eu quero saber, mas o que tá acontecendo aqui na TV Fuligem hoje? Tá complicado, hein, velho? Estamos um pouco desfaltados. Cheguei aqui, tudo zoado, negócio aí desconfigurado, falta no cabo. Não, 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 tá zoado não. Tá tudo certo aqui. Só o som, só aqui. Eu não sei nem se tá ouvindo agora. Tem que olhar aqui, ó. Tem que olhar o hamburguete. Vai, rapaz. Então, os caras foram no Festival de Curta Internacional lá em Sampa. E aí, sobre a gente... O que é isso aí? De curta metragem. De curta? De curta metragem, você não conhece? Curta metragem. Seu irmão faz curta metragem? Desde quando? Ah, os caras fazem tudo, né? São produtores. Eles costumam fazer o trabalho pela metade, né? Não chega nem a ser um curta. Que beleza. Então, um salve aos amigos aí do coletivo Fuligem que estão em São Paulo, na Gozolândia. Certo? E deixaram a gente aqui de uma maneira precária. Que seja. Nós vamos seguir mesmo assim porque temos pessoas importantes aqui hoje. E você, amigo viewer, tá assistindo a gente, né? Está no chat. Tem uma galera no chat e vai passar a informação aí. A dona Rosa, mãe do Tomate e do Rafael, tá falando. O som tá cortando. É culpa do seu filho, certo? Que viajou lá pra São Paulo e não viu nada. Certo? Aqui é o meu lado. Imediatamente é o meu lado. Nós temos Paulinho e Brasília. Boa noite, Paulinho. Boa noite. Aqui, ó. Isso aqui o negócio é... Boa noite. Tem que falar mesmo porque... Entendeu? Usar o nosso pré-amplificador interno porque a gente não teve dinheiro pra comprar um digital. Ótimo. Tá bom demais. Né? Como é que seja. Maravilha? Maravilha. Hoje a gente tá... Seu microfone é elétrico? Seu microfone é... Seu violão. Seu violão é... Mas a gente não tem o cabo P10, cara. Porque a gente não sabe onde tá o cabo P10. Porque o tomate... Não. A gente vai ter que usar um esquema assim, ó. Dá pra ouvir aí em casa? Dê o seu feedback. Se você conseguiu ouvir o violão do Paulinho, avisa pra gente porque o Patrício vai ficar segurando. Um pouquinho, porque ele vai sair mais alto. Esse é pra não dar aquela reverberada, né? Pra dar aquele... Quando o som entra ali, ele dá uma reverberada e as cordas vibram. É por isso que existe essa peça. Paulinho, veio contar a sua história aí e cantar as suas músicas também, né? Maravilha. Nós já tivemos grandes camaradas aqui, nosso amigo Evandro Navarro, ele, o velho, né? Nós tivemos aqui Mr. M. Quem mais? Teve mais gente aí, hein? Uma porrada de gente. Fora a molecada que veio aí tocar já, a gente tem uma galera, né? Teve uma galera aí que, pô, o pessoal que já tem... O Evandro mesmo, 400 músicos. Quantos músicos você tem, Paulinho? Cara, eu tenho mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. Nunca contei não, mas com certeza 100 eu tenho. Camaradas com 3 dígitos de música, pô. Isso aqui, você tá achando o quê? Tem fuligem, né? Marromena ali, né? Mas a gente faz a fita, deu atrasando meia hora, mas que delícia. Estamos com vocês. Dê o seu salve aí pelo chat. E nós temos os camaradas aqui, vocês estão com microfone os dois ou não? Não temos escassez de microfone aqui, pô. Identifiquem-se para as pessoas que estão assistindo o fuligem no ar aí, pô. Olha, tem um outro microfone perdido. Eu sou o Anderson, né? Eu faço parte do time de basquete, tá ligado? Opa, tá ligado? Ligou. Eu sou o Anderson, né? Eu faço parte lá do time de basquete sobre rodas, que faz parte da associação, né? Da Haddad, que é ligada à Secretaria Municipal de Esportes também. Vou trocar ideia aqui sobre o projeto basquete sobre rodas, né? Que, pô, eles vão contar para a gente como é que está funcionando, o que é e o que está acontecendo na real. Qual que é o teu nome, velho? Márcio. O Márcio. Vocês dois fazem parte desse projeto basquete sobre rodas. Vocês, obviamente, agam basquete. É, nós temos. Tentamos. Estamos lá tentando. Estão treinando. Isso. Estão se esforçando para montar esse... Já existe uma equipe de basquete aqui, né? A equipe tem Ribeirão faz 37 anos. 37 anos. 37 anos tem Ribeirão. Começou lá atrás, tudo. Foi ininterrupto. O time que está hoje é tudo muito novo. O que tem máximo tem 5 anos. Não, 7 anos. É, mesmo porque se tivesse um cara lá de 37 anos atrás... Pô, não... E tem aí. Tem. Tem? E tem. Olha, que loucura. Ele está lá. Foi um dos... Descomeçaram lá com o time. Está lá ainda hoje. Que beleza. Hoje não temos placar, então já está 1 a 0 para eles ali, porque acabei de, né? Dar uma informação aqui, pô. Está vendo? Falei 37 anos e acabei tomando. Que beleza. Nós teremos playlist aí, ô Rafael Vital, fica de conversinha paralela aí, hein, cara? Hã? Você vai inventar uma playlist aí, ô Doninha, que é o nosso amigo que está aqui. Nós temos uma equipe reduzida hoje aqui no coletivo Fuligem, certo? Mas temos o Patrício, que ficou falando ininterruptamente no começo do programa. Por que foi pedido? Porque foi pedido, segundo ele. Você precisa de treino, Patrício, para falar ininterruptamente. Está certo? A gente vai ter o vídeo da Rosa Soares hoje lá. Os caras prometem as coisas, depois não cumprem. É uma grande... É uma grande farra. Que loucura. Paulinho, e o Bar Mania? O Bar Mania foi, né? Foi? Foi. Por que foi? Foi uma missão cumprida. Eu tive uma missão, eu cumpri. E agora, 2008, eu vendi e saí fora e estou fazendo só... Só viajando, estou indo para todo lado do Brasil. E lá hoje é uma casa de show, de show country. Cara, eu não entendi aquela parada lá, porque foi o seguinte... Como é que fica o seu coração? É, fica doendo. Fica... Não, dá aquela dor lá, assim, mas eu não... Eu sou desencanado, assim. Foi uma missão... O que eu acabei de falar. Missão cumprida, agora é outra história, outra praia. Estou compondo, estou viajando. E está acontecendo uma coisa muito louca, que é o seguinte, né? Foram 26 anos de bar no Ribeirão. E a moçada que ia no início, que eram estudantes, que estavam fazendo faculdade aqui e tal, tudo mais... Os caras espalharam pelo Brasil, né? E agora os caras estão me chamando, então eu estou viajando direto. Vou para um estado, vou para outro, para tocar, para fazer som para os caras que vieram daqui, que vieram estudar aqui. Mas ainda tem gente que te cobre, pô, se o Bahia Mania não vai voltar aí. Porque tinha uma galera que batia ponto, né? Direto, direto. Tinha uma galera que ia lá só para ver o Paulinho tocar. Mas aí o lance é o seguinte, pô. Eu fiquei 26 anos ali dentro, fazendo, agitando e tal. E, de repente, eu quis. Eu parei em 2008, mas eu queria fazer isso uns 5, 10 anos antes. É que não dava para fazer. Aí chegou aquele momento que deu para poder parar, eu parei. Mas você não tem mais vínculo lá com aquele espaço, não? O counter lá é... Foi algum outro aí que... Na verdade, eu vendi aquilo lá para o médico. O espaço eu vendi para o médico. Ele ia montar uma clínica lá. Eu não entendi também. Quando passou o tempo, de repente, eu vi uma casa de... Um monte de gente de chapéu. É, de chapéu lá. Que loucura. Esquisito. Porque a proposta inicial não era aquilo. Que loucura, hein? Não sei lá o que aconteceu. Não, mas, pô. Né? Foi... Acho que é para colocar a mão de pau ali no Bahia Mania. Passou. Agora aqui é o pessoal de bota. E chapéu. Que loucura. Mas você tem tocado por aqui em Ribeirão? Tenho. Eu toco... Eu tenho viajado bastante. Eu tenho tocado muito fora, mas em Ribeirão... Quando eu estou em Ribeirão, eu estou tocando em dois lugares. É legal aí. No Divina Comédia, de quinta-feira, que eu faço um regional com o pessoal. Cavaquim, Badolim, Flau. De quinta-feira? De quinta-feira, no Divina Comédia. E de sexta, eu faço sozinho, lá no Shoptime, ali da Maurílio Biage. No Shoptime? Ah, é o novo. Quando eu estou em Ribeirão, eu estou fazendo nesses lugares aí. Quinta e sexta? É. Loucura. Quinta e sexta. Mas você tem tocado fora de Ribeirão também? Tenho, em São Paulo. No final de semana passada mesmo, eu estava em São Paulo. Fazendo em São Paulo, Brasília, Curitiba. Aí você faz um som mesclado com músicas autorais e versões dos grandes artistas. É, eu tenho feito sim, porque além de compor e tudo mais, eu também estou caindo nessa praia de pesquisar, saca? Então, eu estou buscando muita coisa, estou resgatando muita música legal, assim, muita música que eu tinha essa vontade de fazer, mas não dava tempo. Então, eu estou meio que de pesquisador também na história. Então, eu estou buscando muita coisa antiga, pesquisando mesmo, fazendo resgate de algumas coisas bacanas, de alguns compositores, que às vezes não estão nem na, que assim, que não saíram muito, não foi muito conhecido no meio. Entendi. Tem algum aí na manga pra gente passar o som aqui? A gente vai pedir pro Patrício, né Patrício? Segurar o microfone aqui. Você que gosta, cara. Pô, Paulinho, meu. Faz isso. Você olha pra cara dele e faz cara de, sabe, daquele envolvimento sentimental. Pode ser? Chega aí, eu vou passar o som ali, ó. Então, qualquer coisa, culpa é minha. Se tiver ruim, a culpa é minha. Então, tem um compositor mineiro, cara, que é uma figura, assim, que foi uma figura maravilhosa, que é o pai do Beto Guedes, e muita gente não conhece, que é o Godofredo Guedes. Godofredo Guedes. É, o cara tem canções maravilhosas, assim. O Beto chegou a gravar algumas coisas dele, mas ele tem umas coisas, assim, muito legais, sabe? E é um cara que eu estou, assim, estou tocando umas coisas dele no show que eu faço. Que é mais na... Toca uma aí do Godofredo, então, pô. Vou, peraí, vou chegar o Patricente ali. Vou tocar uma que é mais conhecida dele. Eu vou ali ouvir ali no fone de ouvido. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando e aos compassos de uma canção, Te acordar, talvez, com saudades, cantasses também, relembrando aventuras passadas, Um passado feliz, com alguém, cantar, quase sempre nos faz recordar sem querer, um beijo, um sorriso, Efe, com alguém, dar uma velho... Uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão. É que mando de prece, sem embora, a saudade que mora no meu coração. Eu moro numa caçanha de palha Que fica detrás da muralha Naquela cela colar Eu moro numa caçanha de palha Que fica detrás da muralha Daquela cela colar Se de longe ela nos parece arruinada Que fica detrás da muralha De baunilha e malacá Grande Godofredo Guedes Beleza aí, Godofredo Só de palmas aí, Paulinho Godofredo, pai do Beto Guedes Pai do Beto Guedes Que beleza Meus amigos, se vocês estão online aí Assistindo a TV Fuligem Quiserem conversar conosco É o botão vermelho Que está escrito check in and chat Certo? Hoje, programa diferente Sem efeitos especiais Sem chroma key Sem Jonas e sem Patrícia Pilar Certo? Tem um pessoal aqui falando Que o som não está isso Não sei o que, está aquilo É assim É assim que funciona A TV Fuligem Certo? Vou começar com o... Pô, Andres, você está com o microfone aí? Opa, estou Aí, cara Eu estava lendo aqui o site Né? Aí tem o... Raia8.com aqui Projeto Social Basquete Sobre Rodas Isso E... Aqui está falando um pouco Sobre projetos Objetivos É, o site está bem... Está bem cruzão ainda A gente começou agora A gente não sabe... Tem muito quem mexer Assim, não conhecemos muito, né? Estamos todos... Então o time de basquete tem 37 anos Agora... É... Vocês estão buscando uma estrutura maior É isso? Uma organização maior? Um recurso? O time existe há 37 anos, né? Como foi dito Mas agora tem uns 4 anos Que a gente sentimos... A gente ficou meio limitado A gente ficou dependendo da prefeitura Ela ajuda Mas aquele limita Aquele bem pouquinho E viram os outros times De outras equipes Tudo crescendo De outras cidades Tudo Começaram depois da gente E já são grandes A gente parado O que a prefeitura tem feito até então? É... Bem pouco É? Bem pouco E cada ano vai diminuindo mais Entendeu? Se você acortar Tu fia na gente Se você tirar o horário É nosso Sempre é coisinha assim O espaço pra treinar Existe? É... Treinamos na Cava do Bosque Usamos lá a quadra Estamos de segunda, quarta e sexta Das sete e meia Às nove e meia da noite E terça e quinta Começamos agora Tão um grupinho A gente tá indo de manhã também Das onze e a uma E o espaço tá adaptado Às necessidades que vocês têm Pro time e tal Pra treinar com... É... Do possível Tá legal Conforto e tudo mais? Conforto não Não dá pra treinar Tá tão legal assim E... Bom Então, a vez desses quatro anos A gente montou-nos uma associação, né? Pra... Pra intervir Não só no basquete Como no esporte adaptado Em si em Ribeirão É... Nossa ideia é trazer Tipo, Ribeirão-São Polo Tipo assim... Do esporte adaptado No estado Ou pelo menos na região, né? A gente tem referência, assim É... É, Ribeirão, pô Aqui... Na parte esportiva A gente tem notado Nos últimos tempos Aí um abandono É muito grande Parece que não existe interesse Que a cidade pratica esporte, né? Que é sinônimo de saúde E, pô... De... É... Vamos... Tipo, pensamos no seguinte Eu acho que o esporte em si Abrange várias áreas, né? Tanto na educação É... Saúde Social No geral Tipo, o que a gente... Nessa época de eleição É... Né? Que é quando a turma mais... É, rola tudo, né? Hã? Pô, todo dia Vai um candidato É... Vai, véi Vai um candidato Aí tipo, deixa aberto, né? Cada um... Talvez seja o único momento, né? Que... Que alguém se interesse Pelas causas sociais, aí, né? No momento... Em época de eleição Aqui no coletivo Fuliz A gente tem uma política De fazer, fazendo Então por isso que é tudo meio tosco Mas a gente vai fazendo Porque a gente tem que fazer Entendeu? Ficar esperando O negócio não acontece Mesmo que, pô... Tem, sei lá Quantos viewers temos aí, Vital? Não dá pra ver Não dá pra ver Tem milhões de viewers Mesmo que a gente tenha cinco viewers Que seja Nós vamos fazer E tá... Tem, eu sei que tem mais Mas tá registrado, entendeu? A gente precisa fazer Foi assim com o Sivira Né? Junto com a sociedade civil E eu acho que é o momento Da gente cobrar Principalmente porque É ano de eleição também Né? A gente tem uma prefeita Que tá buscando a reeleição É... Tem mais um outro camaradinha Lá Do 45 lá Logueira Logueira Né? Que é, pô... Tem várias coisas Nas costas dele aí também Tem uma galera Mas sei lá O Gandini O Gandini O Gandini foi o que vai Largar a mão do salário dele Porque ele ganha um De juiz, né? Dezoito conto Beleza Não tá preocupado É, não tá preocupado Mas o que a gente precisa É do investimento mesmo Na parte social Pra gente Né? Suprir as necessidades Que a gente De fato Não... Não é? Parece que a prefeitura Treze mil Treze mil Treze mil Treze mil Que loucura Aqui ó Temos a Thaís Fernanda Falando que as pessoas Como nossos queridos políticos Deveriam se interessar mais Em saber sobre o basquete Sobre rodas Pois saberiam as dificuldades Que eles enfrentam Márcio e Anderson Lutem pelo espaço de vocês Vocês conhecem a Thaís Fernanda? É, eu mando o Márcio Que loucura E ela tem razão Total, né? A Thaís Pereira Vocês conhecem a Thaís Pereira? Ela tá escrevendo assim Que é bom lembrar Que precisa de incentivo Ao técnico da equipe Para continuar com o trabalho Maravilhoso Quem é o técnico da equipe? É o Jonathan Ele é voluntário Lá Ele tá com a gente Dois anos Ele tá dois anos Dois anos Sem ganhar nada Ele tá Na raça ali Que a gente falando Tipo, comentando Todas as equipes Tem técnico auxiliar Tem todo Terapeuta Todos mais Ele é todo nosso Ele é técnico auxiliar Ele é toda a comissão técnica Psicólogo Médico Enfermeiro O que precisar é ele Qual que é o nome dele? O Jonathan Jonathan O Jonathan, pô É um multi-homem aí, pô Ele é mãe zona Mas não é um paizão, velho Aquele O nome dele é da gente Tá vendo? E aí o cara tá dois anos Trampando E E E sempre vem promessa Tipo assim De efetivar ele como treinador Mas Nunca, né? Nada Só fica na promessa Que beleza A Rosa Maria Vital Tá perguntando Uma pergunta Para os dois Ela quer saber Como vocês começaram No esporte Quem Que incentivou Cada um de vocês Fazer comigo É Eu fiquei deficiente Isso tem 12 anos Foi um acidente Estomilístico E Sempre Eu antes Qual que é a tua idade? Pode ver Não sei Fala a verdade Fala a verdade Mais de 30 Vai Vamos dizer Vamos ver ali É Eu sempre gostei de esporte Tipo Futebol Fazia ciclismo Tudo Aí acontece o acidente Pô O cara faz o que da minha vida? Nada Aí conheci Indo no hospital Conheci uma pessoa Fala Ah Meu Meu irmão Ele joga basquete Na casa do boss O que você acha? Aí Daquela Não sei Nunca joguei basquete Aí fui lá conhecer Aí senti na cadeira Tipo assim É uma coisa Que tipo Que vicia Tipo assim Hoje eu me considero Viciado Ali no basquete Um dia que não tem Não dá pra ir treinar Parece que falta Alguma coisa na gente Aí foi nisso que começou Aí fui lá Sentei Gostei Foi a mesma Adaptando E eu te Tô lá Lógico As habilidades Ali em cima da cadeira Também pra Pra jogar Você vai evoluindo Como é que é? No começo foi complicado Ah Vários tombos Vários tombos Vixe Mas é legal Vici Aí você cai Tombo você toma todo dia Normalmente Aí você aprende a cair Ali na rua Lá dentro você cai também Levanta É uma maneira de aprender A tomar tombo também E se levantar de novo Tipo Aí você aprende muito É outra vida Tipo eu tenho Três etapas Uma antes do acidente Uma depois do acidente E outra depois do basquete Fica deficiente Ficamos deficiente Quando você joga o basquete Nossa Abre o horizonte Você fica ali meio limitado Fala o que eu vou fazer da vida Aí vai te abrindo Você falou Não Tem muito mundo ainda Pra mim viver ainda Muita coisa legal Pra mim viver Vambora Pode crer Loucura E você Marcio Como é que foi A minha lesão Foi resultado de mergulho Em águas rasas Na ponta Bati a cabeça E eu demorei mais Assim que o Anderson Que eu faço Seis anos que eu estou no basquete Porque a minha lesão Eu parei tudo O pescoço pra baixo Então tive uma fisioterapia Que voltando aos poucos Mas O ponto de encontro Dos deficientes Costuma ser o HC Muitas vezes eu vi o Anderson Lá Ele me falava do basquete Mas na época Falei Ah Vou fazer o que lá Não fazer quase nada Assim de movimento Mas aí comecei lá Com o pessoal também Já faz seis anos lá Estou aprendendo ainda com eles Ainda tem muita coisa ainda Ele falou dos tombos Eu levei só um tombo Até hoje Foi esse ano Do companheiro nosso E foi ele que te apresentou O basquete? Ele foi o que mais falava Mas como é que a primeira vez Que ele te falou assim Você botou uma fé Você falou Pô Imagina Para O que eu vou fazer lá É o que muita gente Pensa da gente Falar Ficou deficiente Pô Acabou a vida Pô Pelo contrário Tem muita vida aí Jogou basquete Hoje Tipo Semana passada Não Retrasada A gente fez a corrida do bombeiro Cinco quilômetros lá Olha que loucura Cheguei no final Cheguei no abraço Aí foi de boa A gente viaja No começo do ano A gente foi lá Não Ano passado A gente foi para Foz do Iguaçu Dá uma louca Vamos para Foz Vamos Montamos no busão aqui Vamos para lá De boa Para Araguaia Andando tudo Negócio lá Vamos viajar Vamos embora É um esporte É um esporte Para o tempo Também De repente Se tiver uma estrutura Para treinar A gente pode ser um Celeiro Formador De esportistas É a intenção Da associação Hoje o que a gente Temos formado É o basquete Mas a ideia Tipo é fazer um mais Tipo assim Abrir o leque Fazer um rugby Né Patroto aplédico Natação Atletismo Que já tem uma equipe Em Ribeirão de Atletismo Não é ligado a gente Mas conhecemos o pessoal lá Tudo certinho Mas é É legal Tem várias coisas Esporte Vários Maravilha Meus amigos que estão online Mande suas perguntas Meus queridos Pergunta para o Paulinho Aqui Como ele começou Na música Cara Comecei Moleque de todos Tinha uns Sete anos Eu pirava Eu vi os caras tocando Eu sou de Brasília Lógico E eu ia Ver a banda tocando Lá no SESI Eu estudei Eu fiz minha 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 adolescência Infância e adolescência Toda no SESI É tanto que Eu falo de esporte E tudo mais Eu fui colega Do Joaquim Cruz Sabe Joaquim Corredor E E eu vi os caras tocando Né cara E eu pirei Né E eu Com sete anos Eu falei É isso que eu quero pra mim E eu comecei Com oito anos Eu comecei A pegar um violão De um primo meu Comecei a estudar Tocando Eu fiz uma música Com nove anos de idade Que eu tenho um CD O Saudade Brasília Que são músicas Que eu fiz dos nove Aos dezessete anos A tua primeira composição Foi aos nove anos Nove anos Olha Loucura É precoce hein Paulinho É precoce pra caramba E aí eu Aí eu Eu já Aí coincidiu De eles montarem Uma banda Mirim Uma banda De música mesmo Mas Sendo Mirim E eu fiz o teste Pô Passei em primeiro lugar Pra cantar E tudo E mandei ver Com treze anos Eu já fazia baile Cara Fazia Viajava Fazia baile Corria Pra estrada mesmo Já fazendo baile Em plena ditadura E aquela coisa lá E a gente menor Então A gente tinha O equipamento Nessa época O que você cantava Você não ia cantar Um Um Mutantes Não Porque eu nem sabia Você era moleque Você nem sabia Mas eu cheguei Eu tive uma música Cara Que foi censurada Em 76 Eu fui participar De um festival E naquela época Tudo que você fosse fazer Se você fosse fazer Uma exposição de quadros Você tinha que passar Pela Polícia Federal Pra eles verem O que que era Pra poder aprovar Pra você poder fazer É Tinha até nessa época Meu tio foi delegado Da Qual que era Da divisão de Deveitimento Um negócio assim Eu fiz E eu fiz Uma música Que fui participar De um festival Eu tinha 12 pra 13 anos E levei a música Na Polícia Federal E a música voltou Carimbada Censurada Mas o nome da música Também era Meio sugestivo Eu mesmo Abro os portões Toca aí Você lembra Obviamente Lembro Lembro Patrícia Deixa que dessa vez Eu seguro aqui Cadê Qual que o microfone Que é Não O Patrícia Vai eu mesmo Aqui Ele fica Você tá Foi mal Tem que achar um jeito Algo pra me distrair É na estrada A velhos tempos Lembra a casa Onde eu nasci Quando a chuva cai Eu sinto Quando o sol Cheguei Eu não vou Pois toco o mesmo Instrumento Que tocava Meu avô Não se grile comigo Eu não quero amolações Se depois vier o castigo Eu mesmo Abro os portões Minha cabeça Gira Em torno De meu corpo E a fadiga Dita Aumenta Com esse ar Que já está Morto Quando passar O tormento Meus olhos Hão de senti Luz Ficarão loucos Sedentos Aí verei A cor da cruz Não se grile Comigo Eu não quero Amolações Se depois vier o castigo Eu mesmo Abro os portões É isso aí Aí os caras Meteram o carimbo No Paulinho Meteram o carimbo Pó de palmas Pô, por que será, hein? Pô, eu quero sentar aqui Hã? Vou sentar aqui Que eu estou meio Curvado Eu não estou conseguindo Cantar de jeito Aqui é o Pô, adapte-se Ao meio ambiente Lógico Fica à vontade Adapte-se ao meio ambiente Ó, vai o Rod aí Chega aí Patrícia Ajeita aqui pra ele Puro obsequio Nós estamos Pessoas dando dica Aqui no chat Falando sobre Como direcionar Os nossos microfones Que beleza Obrigado, Rosa A Mariala O Neto Também está aqui E ela está fazendo Uma pergunta Para os meninos Aqui do basquete Aqui Ô, Patrício Não vá ferir ninguém Cara Tenho medo de você Ô, Tubarão Você quer um microfone Para você, cara Fazer perguntas Ô, o microfone É pro Tubarão O que você está falando Aí, cara? Estava só perguntando Aqui para os rapazes Aqui do basquete Para eles falarem Um pouco da condição Lá que eles treinam Como que está A quadra Então, ele está Então, ele está Está fazendo uma Uma forma lá Fala disso aí, pessoal Não, que a quadra Que a gente treinou lá Que foi mudada agora A marcação da quadra De basquete E ela ainda não A nossa não foi pintada ainda Entendeu? A tabela está caindo Entendeu? Você está segurando Um ferro lá Mas está Está quebrando o galho Está Se virando Mas está brabo o negócio Está complicado Está dando para pegar Um tétano lá Ou não? Como que a cadeira É uma cadeira especial Pô, a cadeira Tipo, uma cadeira Tipo, a maioria dos times Trocam De dois De dois a três anos Estão trocando de cadeira A maioria das nossas Tem dez anos Entendeu? E está lá A gente briga Correndo atrás E está difícil Promessa todo ano Não vai Agora, não trocamos De repente A turma resolve reformar E fica mais três anos Sem nada, né? Porque é assim Geralmente que costuma Acontecer as coisas O nego promete Vai reformar E fica miliando Encostado Né? Sem avançar a reforma A gente está esperando A gente teve Essa semana A gente ainda viu foto Na internet Circulando Sobre O Teatro de Arena Né? A nossa querida amiga Dice Vera Se gabando aí De ter Realmente começado A reforma Do Teatro Do Teatro de Arena Só que acontece É que nem 5% Do Teatro de Arena É Já Já Né? Foi Não mudou nada Só botar abaixo E encher o poço Lá que era de água De pedra E mais nada A gente vai ter que esperar Mais um tempo Talvez a gente tenha O nosso Teatro de Arena De volta Algum dia Talvez Depende dessas iniciativas Do Poder Público É um espaço maravilhoso Ali Né cara Que foi deixado As traças Assim como muitos outros espaços A gente teve em Campinas Por exemplo Lá a gente tem Como é que chama Como é que chama A concha acústica Da lagoa do Taquarau Que é a situação É um lugar muito bonito Muito bonito Assim Uma acústica Muito boa Muito legal De tocar Só que Completamente Abandonada Assim Os assentos Todos destruídos A parte de baixo Dos bastidores Ali Um anfiteatro Que teria embaixo Na verdade Parecia Uma lagoa Parecia Uma piscina Porque está cheio d'água Não sei como não tem Os caras estão concorrendo Com a Dengue Para assumir o nosso posto De primeiro lugar Mas totalmente Deixado as traças Quer dizer que Essa despreocupação Com a cultura E com o esporte Não é só nossa O que você percebe Que ali no Teatro de Arena Não é muito difícil Para arrumar aquilo lá Eu já fiz alguns shows Que eu trouxe ali Eu já trouxe Boca Livre 14 bis ali Algum outro show Que eu trouxe também Lá cara Que não é Não tem muita coisa Para você fazer Não, ainda está no estado Assim, não estava Naquele estado precário Você dá uns tapas lá Realmente E você mexer Na estrutura Que já está ultrapassada De eletricidade Tudo mais cabeamento Mas é coisa mais simples Não é tão complicado não E dá um tapa ali Se tivesse vontade O que acontece Nunca teve manutenção Até outro dia A gente sabia Que ali Era a casa dos gatinhos Que é Uns mais de 3 milhões De gatos Que tem lá O que mais Tem uns encontros Que rolam ali Na frente da Sete Capela Na madruga Os tiozinhos vão Para lá E tal Um encontro o outro E vão lá E vão lá Jogamos agora Em Ribeirão Chegou um time lá Um dos caras Nos top Lá do estado E vamos domingo Agora Vamos para São Paulo Quem cobre esse custo Aí todo Essa pergunta É da Mariela 1 Então esse custo Geralmente a secretaria Que bancava para a gente A viagem A arbitragem Essas coisas assim Mas está enrolado Tipo assim Os dois últimos jogos Que fizemos Tivemos que ir Tirar do bolso Está um empenho Na prefeitura Para eles pagarem A gente teve que fazer Um correria daqui E dali Para conseguir o dinheiro Agora estamos torcendo Para sair O que foi feito para trás E liberar a viagem De domingo Que está complicado Domingo é onde então? São Paulo Em São Paulo Na capital E aí a prefeitura Está na embaçação Mas eles prometeram Que é Está em empenho Está feita na prefeitura Empenho De liberado Que loucura É complicado A gente tem que falar Isso aí para os camaradas A gente tem essas mídias aí As redes sociais Mídias alternativas O sujeito fica colocando Que São Paulo ganhou Que o Corinthians perdeu Que mais Esse mundo de patifaria Que um saco Meu Deus Bicho É Cacildes O Cato Da Carmela Pelo amor de Deus Vamos usar isso aí De uma maneira mais inteligente E falar das coisas importantes Também As coisas que Verdadeiramente importam A gente já tinha falado Aqui De coisas De conscientização Da população A gente estava com a campanha A campanha da seta Para o sujeito dar seta No carro dele Quando estiver dirigindo Porque é terrível A zona O trânsito em Ribeirão Na cidade Não só no Ribeirão Mas pelo amor de Deus A coisa está muito Está absurda Né A coisa Estão o que Está tendo um foito Aí na casa É isso Penhoraram A estação está tão preta Que penhoraram A geladeira Aqui E estamos ficando sem Mas que loucura O que eu estava falando Não lembro Do trânsito Porra Que loucura Absurda Posso falar Aconteceu um lance Comigo no trânsito Outro dia Na Junqueira Eu vi um carro Na minha frente O cara Escreve assim Genésio Acho que era Genésio Pasteleiro E o cara Em cima da faixa E eu atrás Falei Pô Mas o que Esse cara está querendo Esse cara está louco E ele em cima da faixa Não ia nem para um lado Nem para o outro Falei Eu vou cortar esse cara Porque esse cara está doidão Cara eu cortei o cara Era um velhinho O cara estava com jornal Lendo jornal No trânsito Esse jornal O cara lendo Eu acreditei Na boa Na boa Que beleza História de ver No volante O cara lendo O trânsito É o grande spa Da galerinha Dessa nada O pessoal Da busca do estacionamento Faz tempo Um tempo já Tipo um rapaz Posso parar na vaga Falei Vaga deficiente Ah tu não sou deficiente Saiu num cano Tipo assim Aí anda no shopping O cara anda normal Falei Filha da puta Você vai precisar Cínico né Ó dele Tá guardado Não Eu não te mereço Eu não sei Não precisa Muitas vaga ainda Né Dá vontade É mas aí O exemplo Tá em cada um Se o sujeito O sujeito Vai carregar Na consciência dele O que ele é O que ele faz O que ele faz Pro resto da vida E pro resto das vidas E tomara que tipos Como esse Voltem Mais e mais vezes Pra terra Aprender Pra ver se ilumina Tem que voltar Até aprender Pelo amor de Deus Aqui ó A Maria Ela tá perguntando Se quando está em Brasília Se você vai pra Brasília Assim com frequência Eu não sei Mas ela tá perguntando Se quando você tá lá Você tem algum lugar De costume Que você se apresenta Ou não Lá não Assim Eu Às vezes eu dou umas canjas Nos bares lá Mas normalmente Eu vou com festa mesmo Você vai muito pra Brasília Tem família lá Tem família Toda mora lá Mora toda lá Aqui eu só tenho um irmão E o resto Primo Todo mundo Mas de Brasília mesmo Lá do avião É Todo mundo mora lá Lá de todos os lugares São iguais De todos os lugares Mas eu tenho lugares Pra fazer show mesmo Em lugares Show mais fechado E tudo E você consegue se localizar Lá Se eu te vendar E deixar em algum lugar Você vai olhar pro lado E vai saber onde você tá Sei né Porque a minha infância toda Eu vivo até os 20 anos Meu Deus Aquele lugar é todo igual É Meu pai estudou lá E morou lá por um tempo Eu tenho a mãe Eu tenho a mãe Mudou muito Mas ainda tem uns pontos De referência Que eu consigo Andar E Brasília é uma cidade Que é referência Pra música nacional Tem grandes artistas Eu particularmente Hoje eu não gosto mais De Brasília Porque Brasília tinha uma Quando eu morava lá E ela foi programada Pra ter 800 mil Vai Habitante 800 mil Habitante Hoje ela tá com mais De 4 milhões Cara Assim é toda Então tá assim Tá inchada pra caramba É uma loucura Pra cidades Cidades também Que surgiu cidades Satélites Sobradinho É muita coisa Como é que é Planaltinho É isso Tem ali tudo É muita coisa Mas o lado cultural Lá é muito legal Muito forte Eu tenho um site lá Que chama Som de Brasília Eu tenho umas músicas Minhas que tão tocando Lá direto Você tem o seu site O teu espaço Onde tem suas canções Também Qual que é o site O site é o www.paulinhobrasilia.com PaulinhoBrasilia.com Então no No facebook Também você entra PaulinhoBrasilia É Só procurar então PaulinhoBrasilia No facebook Meus amigos Tão online aí Nós temos poucos Camarados no chat Aqui Então não Meu negócio tá Marcando errado Aqui ó A Maria Parece que ela curte Brasília aqui ó É Olha lá Falou que O que? É uma cidade Sem estacionamento É isso não? Ribeirão Eu não tô entendendo O que você tá falando Maria Ela tá perguntando Pra você Paulinho Que música Que não pode faltar No teu repertório No teu show É uma canção Que o pessoal Pede bastante Que é uma canção Que eu fiz pra Ouro Preto Que chama-se Vila Rica Então toca aí Uma parceria Com o Marcos Landel Que é uma Canção que a gente fez A Ouro Preto Som de magia Olhares tesos Faço elegia Mantenho preso Conduz tranquila A escadaria Duvidor Nego entre os olhos Alguns sentidos Exponho a face A dor Panida Reponho o gosto Cura ferida Com amor Entre viela Perdida a tempo Sacada a escadas Sem contrassenso Descanso e sonho Olha o sincero O largo imenso Olhar marias Brincar com chicos Pessoal de Paula Fito de Assis Por entre arcanjos De nomes tantos Sou mais feliz Sou mais feliz Descer ladeiras Subir aos céus Por noite inteira Pinga com mel Sentir o cheiro Ser Forasteiro Do amor Oculto em névoas Vultos de sonhos Luz sobre trevas Seres e sonhos A madrugada Procre o orvalho Da manhã Lá não acredito Que o amor Tenha espinhos Como a flor Cidade bela Suas janelas Seus porões Entre varandas Invocarei Um nome sacro Chico rei Quem sabe a sorte Invada, exorte Os corações Só o Paulinho aí, pô Olha aí, já participou de muito festival? Bastante Aqui em Ribeirão Eu participei do primeiro que teve do fã Você chegou a mandar material nas últimas edições? Eu mandei material junto com o véio Eu apresentei uma música do véio Minas No primeiro fã que teve E mandei música minha também Mas eles deram a desculpa de que eu estava apresentando já a música do véio Tinha que escolher um e outro E acabaram eles escolhendo a música do véio E eu acabei tocando Participou do primeiro O que você acha de festival competitivo? Você acha importante? Eu acho super importante É muito legal Mas tem que ter uma parcialidade Porque está meio confuso esse festival Você acha que a música é classificável Nesse sentido de pódium De ter uma melhor do que a outra? Não, isso não Isso é um critério exclusivamente de quem está julgando Isso não É assim É tanto que faz algum tempo Acho que a última vez que eu participei de festival Foi esse Esse do fã que eu tive E eu sempre recebo muita Muito e-mail de festivais De outros lugares Querendo que eu participe Mas eu ando meio Ressapeado com isso aí Porque é o que você falou Eu acho que deveriam ter festivais para apresentação Mostras Mostras Aqui em Ribeirão A gente tem o festival Fagulha Que o coletivo vai promover pelo segundo ano Consecutivo A gente teve o fã A gente participou do fã Transmitindo ao vivo Pela primeira vez Todas as músicas classificadas E a final De Ribeirão Preto A gente teve o Projeto Foá Do Licinho Do Licis Neto E a gente teve O Márcio Coelho Que ficou em quinto lugar E a gente teve o vencedor Que foi de Mococa Uma cidade aqui perto O festival foi muito bom Mas Esse ano eles colocaram Em três dias E cada final de etapa Uma apresentação Do mainstream Então funk como Legusta Elza Soares Fernando Abreu E tal Para poder atrair o público Parece que o público Não sei se só aqui em Ribeirão Mas ele tem uma certa preguiça De absorver o que é novo Então parece que eu não entendo isso É um comodismo Parece que ele não quer coisa nova Eu vou mais cara Eu acho que o que está acontecendo Aqui com a gente É uma preguiça Uma preguiça que o povo tem de pensar Então eles querem o que? Eles querem coisas Que já estejam Que já estejam Mastigadíssimas Mastigadíssimas Quer dizer que não precisa Botar a cabeça para pensar Não precisa Né? É uma rima de você Né? Você Amor E vai por aí Então Nós temos hoje Um público muito preguiçoso Em relação a isso Não tem que perceber Essas músicas novas Que vem sendo tocadas Michel Teló Não sei o que Eu não sei O que tem a ver Eu fico pensando sobre isso Criança pequena De dois anos Até os quatro anos Absorve muito fácil Essas músicas Eu acho É porque É só um Papé Pipó Papapá Pipipipopopó Um que Meio pobre Nesse sentido É totalmente pobre Poético Deve ser um negócio Não tem nada Para criança de dois ou três anos Tipo a galinha pintadinha Né? Eu acho que a galinha pintadinha É muito melhor Do que o Michel Teló Inclusive Claro que é Saca? Não tem dúvida Mas as crianças Absorvem Eu vejo minha filha Às vezes cantando Eu quero tio Eu quero tchau Né? Eu falo feio É muito feio Não pode Olha é feio Eu também falo Eu falo para mamãe Sabe? É bem estranho Eu não sei Parece que as músicas Com poesia de verdade O problema maior O problema maior É no seguinte No resultado Que isso Que isso vai Que isso vai Vai ter lá na frente Entendeu? Porque é o seguinte É uma população Emburrecida Uma população Emburrecida É Resulta Acomodada ao extremo Vai resultar em que? Certo? O que que a gente vai querer Dessa geração futura? Como que essa geração futura vai? Isso está refletindo Isso está refletindo Nas faculdades Eu acho que o nosso legado É o que a gente Ontem eu fiquei assim De cara Eu estava no aniversário De criança Inclusive Eu fui levar minha filha Eu estava conversando Com um professor De faculdade O cara estava falando Que na faculdade Lá Não sei o que ele estava lá Pô Tem um cara Tem um médico Fisioterapeuta Dando aula Para cardiologia Para alunos Que vão se formar Em cardiologia Porque Você entendeu Então assim Não tem uma Não está Não está seguindo Uma coisa Correta Então Isso está Assim É um geral Quer dizer É tudo assim Onde que a gente vai levar vantagem Então a gente está pegando A gente tem novas tecnologias De informações Parece que ao invés da cabeça abrir Ela começa a fechar Sabe a nossa salvação Qual que vai ser Qual que está sendo ainda A nossa salvação É essa liberdade Que a internet dá Porque senão a gente estava Mas mesmo assim a gente vê a liberdade da internet E a gente vê As pessoas caindo na mesma tecla Na mesmite No vazio Propagando o inútil O tema inútil O tempo todo A gente não se engajando Não buscando a informação Diferente Mas sim a informação igual A que todo mundo mastiga Todo mundo mastiga Eu não sei o que Até de vocês A gente tem tanta informação Disponível No mundo E uma pluralidade imensa Em todos os quesitos sociais Em diversos tipos de vida Que a gente leva Você falou da questão Do estacionamento Mas como é que Como é que tem sido Assim Conviver De repente Eu imagino que tem alguma Que existe Essa desinformação A respeito Do sujeito cidadão Que usa cadeira de roda E tal Eu acho que O que existe Em mundo ainda É uma coisa Meio Tipo Vem de lá de passada Não É Muita gente olha A gente Não olha Tipo Com respeito Olha o Anderson O Marcio Ou qualquer outro Olha a cadeira Entendeu E sim Tipo Olha já Tipo Olhando a gente Com dó Sim Não olha a gente Com dó Como se a referência Da sua vida Fosse a vida dele Ou qualquer outra coisa Ou se tivesse um estado Ideal De vida Isso Tipo Porque antigamente O cara ficar deficiente Pô A família trancava ele em casa Não saia Não tinha uma vida social Assim E Hoje a vida foi mudando Tipo Tudo E a muita gente Tem aquela mentalidade ainda Que o deficiente Fica em casa De unir Reclamando a vida Não O deficiente Ele passa a se adaptar Hoje mudou Hoje a gente está muito pra tudo Vamos pra Vai pra eventos Pra shows Saímos Toma cinema Vida social Como qualquer outro Normal Sim Adaptado agora A uma nova realidade Que Não altera o mundo Que você vive No sentido de De você existir No mundo Você está ali Está vivo E na maioria das vezes A gente vê Conversa com camaradas Que pô Que tem a deficiência E que são pessoas felizes Extremamente felizes Cheio de vida A toda de incentivar Outros camaradas Que estão Muitas vezes A gente vai Vamos viajar E vão pessoas Que vão pra ajudar Precisamos de auxílio Alguns pra subir No ônibus Outros Pra pegar a cadeira Pegar a bolsa Alguma coisa assim Aí foi um rapaz Um dia Ele falou o seguinte Foi Ele falou oi Eu estava todo triste Achava que eu tinha Um monte de problema Na vida Mas vendo vocês Vocês tem um monte de problema Mas não vejo Não vejo vocês No momento reclamando Do problema Que vocês tem Que é isso Que é aquilo Outro Eu não tenho nada Eu não tenho nada De problema E reclamo todo dia Toda hora Entendeu Eu estou me sentindo um bosta Ele falou assim Estou me sentindo um bosta Falei Não Vamos mudar Mesmo assim A referência Para cada um A gente não pode colocar A nossa referência Como referência Para o mundo A sua verdade É só a sua Meu amigo Não é de mais ninguém Absurva O mundo O que é Patrício O que está acontecendo Exemplo do Ismael O rapaz Que ele está novo Com a gente agora Ele deu um câncer Na perna dele Ele foi perdendo Cortando de pouquinho Foi até perde a perna inteira Está meio articulado Ele continua tratando Ainda do câncer Mas você conversar com ele É um porra louca Você rir dele pra caramba Ele joga basquete lá também Ele está lá com a gente Está há dois anos lá Ele brinca com o problema Tipo assim Ou a gente brincamos Entre a gente Com os problemas Tipo assim E rimos Porque aí a gente fala Tem uma coisa o seguinte Se a gente ficar parado Em casa Reclamando da vida Ah, eu estou na cadeira Ah, não sei o que Vai me resolver o meu problema Não vai Entendeu Eu vou para a vida Estou com a minha vida normal A gente está vivo A gente tem que viver É, pô Não existe uma condição ideal O que foi, meu querido? Ele quer falar Na perna Ele falou Eu estava sentindo muita dor E ele operou assim Ó, você tem uma semana Para operar Senão vai piorar Falou Tá, tudo bem Ele operou no dia Do aniversário dele, cara A hora que ele falou isso Eu falei Meu Deus, cara Eu falei Nossa, como é que O exemplo do cara O cara saiu Está jogando basquete Entendeu Está ressocializando Mudou a vida dele O basquete Ele joga muleta Anda de bicicleta Impressionante, cara Eu fiquei muito assim Eu estava eu e o Luquinho Nós ficamos de cara Com esse exemplo A Marieta perguntou Se tem algum time De basquete feminino Sobre rodas O que eu conheço Estão No norte Eu não vou lembrar a cidade Seca no norte Chama guerreiras 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 sobre rodas Uma coisa assim O nome É Porque é mais comum O homem Isso São os mais valentes Os super homens Os mais velhos As mulheres que tem Hoje Eles jogam tipo Jogam misto São poucas Mas acabam jogando Com a gente Aí a Davi É o esporte Lógico que não jogar A bola na cabeça Não é Fica vendo estrela Meus amigos Eu esqueci completamente Que a gente sorteia Coisas aqui no programa E a gente vai sortear Hoje Um par de convites Para ver a minha banda A Chavala Talhada Essa banda Que tem um nome Incrível A gente escolheu A dedo mesmo A gente vai tocar No bronze Na sexta-feira Vai ser o nosso último show Antes do lançamento Do CD Da banda No Sesc Na quinta Dia 6 Então Bom Para concorrer É o seguinte Primeira pessoa Que escreveu aí Eu quero Um par de convite Para a Chavala Sexta-feira Ganha Escreveu aí Ganhou Certo No chat E Gostou da criatividade Incrível Eu continuo agradecendo Meus amigos Que foram embora E deixaram A gente Está na luta Aqui no Telefonismo Já Mais de um ano Hein Rafael Não Faz mais de um ano A gente começou Com uma webcam Depois a gente foi adaptando Transformando Hoje a gente quase voltou A uma idade mais precária Naquele nádio Quando a gente ainda estava Lá no espaço A coisa Mas a gente está aqui Vivo Torcendo para os camaradas Que estão lá Em São Paulo Né Eles estão na casa Fora do Eixo Lá Eles estão hospedados Aonde Na casa Fora do Eixo O lugar que cheira Mais mofo Na face da terra Eu dormi E fui violentado Por um Por um ácaro Gigantesco Que realmente Eu não pude nem gritar Ele realmente Foi cruel comigo Eu gostaria de mandar um abraço Para o pessoal Gabriel Ruiz Que já não mora mais lá Festival Internacional de Curtas Tá bom Foram lá Para fazer as fitas deles Que beleza A gente agradece Essa semana Não vai ter O Marmita Né O Marmita Já foi O Marmita É o nosso programa Aqui de comida Né De culinária Que você entra Assiste o programa E concorre ao prato No final do programa Com toda a higiene E temos uma novidade Aqui com o Mariá Eu gostaria que a Mariá Viesse aqui E falasse conosco Ela que Você conhece né Paulinha Você conhece a Mariá Eu conheço A Mariá é uma menina Multitarefa E que vai falar no microfone Agora O que é isso Seu pai é o cara Que enlouquece as multidões E você vai ficar assim Sem dar a parada Da sua voz Dá uma entonada Vai Então gente A gente vai transmitir O debate Com os prefeitos Da cidade No sábado Na terça Na quarta E na quinta Lá na UGT Na José Bonifácio E Então o TV Feliz A gente vai estar lá Fazendo essa transmissão Vamos assistir E na segunda-feira Que vem O programa Será lá Viu Zé Lá na UGT Falando desse tema Também O nosso programa Vai ser lá Vai ser lá Que loucura Quem vai estar lá Nesse dia Na segunda Não vai estar Ninguém político Não Não vai ter político Quando é que é a reunião Dos políticos lá Sábado Dos prefeitos Dos prefeitos Mas só vai os da segunda divisão Até então Então Estamos com o retorno Tem alguns que ainda estão Para confirmar Mas acho que não vão Todos não Quem está confirmado Fala aí Quem não está confirmado É o Nogueirinha Darcy Vera Certo O Gandini confirmou Está indecisa ainda Que loucura Mauro Inácio Esse eu nem conhecia Não sei Eu não sei Eu não posso ficar falando Disso não Porque não pode Porque a gente não tem Informações certas ainda Mas acho que o cara Ele vai Nem eles têm Informação certa Mas é isso gente Na UGT então Na UGT Que dia? Sábado Sábado Terça, quarta e quinta Nós faremos então O próximo lá Direto da UGT É isso que vocês estão falando É isso mesmo? É Beleza Nós vamos falar Vamos criar um barraco Lá Vamos xingar todo mundo Porque nós somos assim Rebeldes É tipo a novela Da Bandeirantes Tubarão fazendo convite Para os amigos do esporte Aqui Pode xingar O Gomes vai estar lá Vai estar lá Os caras Os caras arrumaram aqui O sorteio Mas ó Maria Você quer um barraco de convite Você ganhou Tá? Tá isso aí Você ganhou Porque o show é meu Eu dou para quem eu quiser Tá? Manda aí o seu nome O do seu acompanhante Né Maria Lá o né E Maria é um nome comum Pessoal parece que tem Uma certa época aí Que deve ter tido Alguma Maria Famosa Sei lá Em alguma novela Tô zoando Ó E até isso aí Nada Manda o nome pra mim Zé Chavala Aí ó E aí eu vou colocar O nome de você Do acompanhante Tá? E a gente vai sortear Mais um par de convite Agora Agora? Nós estamos quase no final A gente vai ainda saber O que vai rolar Vamos pedir pro Paulinho Tocar mais uma canção Aí a gente volta Com as considerações finais O sorteio E a alegria total Certo? Nossa Eu tô falando demais Tem um certo momento Que dá um Que dá um Dá uns flash Paulinho O que vai ser agora? Cara Vou fazer um lance Que aconteceu comigo Muito maluco Eu conheci o Sócrates Em 85 E era um bar Que chamava Off A gente foi lá Uma vez Foi quando eu conheci Aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Do lado da Recreativa E aí depois Uma semana Sei lá Um tempo depois Eu comecei a fazer Uma música assim Pensando Na história dele E tudo mais E eu engavetei Essa música E deixei essa música Engavetada E quando foi em março Do ano passado Me veio uma loucura Assim E eu fui Acabei Terminando a música Liguei pra ele Mostrei pra ele Porque um tempo atrás Eu tinha feito uma música Pro Cajuru Uma canção que eu fiz Com o Sérgio De Grande E tal Uma homenagem a Cajuru E ele falou assim Pô viadinho Você nem Nunca fez nada Pra mim né cara Aí que eu lembrei Falei Pô Tem alguma coisa Engavetada Lá e tal Aí eu acabei Em março Acabei terminando Liguei pra ele Mostrei a música Pra ele E porra Aí foi o ano Que o cara Foi embora Fez a passagem Esse ano aí É Então vamos fazer um Como é que chama? Magrão Magrão Sócrates né Cantei samba com o doutor Que alguém me apresentou Certa vez A conversa animada Foi até de madrugada Amizade ali se fez Além de ser bom de bola Nessa vida fez escola Com tamanha lucidez Andou de bocas em bocas E quando marcou toca Seus maiores gols foram seis Eu falo de magrão Tantas vezes campeão Disse mesmo É doutor em alegria Só se perde em poesia E a vida leva esmo Homem de fácil acesso Não deixou que o sucesso Não deixou que o sucesso Quebrassem seus grilhões Bateu bola como poucos Bateu bola como poucos Meu santo meio louco Enlouqueceu a gaviões Bebemos umas e outras Falamos de umas e outras Sem rancor modeste a parte Pois na vida Pois na vida o que interessa É fazer samba e amor Até mais tarde Eu falo de magrão Tantas vezes campeão Disse mesmo É doutor em alegria Só se perde em poesia E a vida leva esmo Eu falo de magrão Tantas vezes campeão Disse mesmo É doutor em alegria Só se perde em poesia Só se perde em poesia E a vida leva esmo Eu falo de magrão É gol Só ta ali Só o madrão Que apesar de ter começado no Botafogo Esse time que a gente realmente A gente que eu digo É a gente Eu e mais uns oito aqui A gente não gosta muito Mas o madrão foi foda Que é esse? Me encrua nessa É, você é bafudo? Que beleza, os bafudos existem Você não né Paulinho, você é batafoguense Não sou nada Menos mal Que loucura Eu gostei muito, mas hoje não Acho que o futebol perdeu a graça Então, agora Só a Rede Gol, só o Corinthians O Patrício torce pra portuguesa Santista, briosa Não é? Não? É sim cara Eu ainda acredito nos pequenos, que haverá uma revolução Nos times pequenos Nós tomaremos conta de todo mundo E que ainda vai ter uma final entre Rádio de Mococa e Batatais Faz que seja Meus amigos, estamos na reta final aqui Né? Quais são Na verdade São duas colocações que eu quero fazer A primeira é quem quiser Procurar você, quem quiser procurar vocês O time, se quiser saber mais Sobre o projeto Basquete Sobre Rodas Tanto pessoalmente Quanto na rede Como é que faz? Ó, pessoalmente É na Cala do Bosque Segunda, quarta e sexta É das sete e meia às nove e meia Da noite Da noite E na rede Tipo no nosso site Que é Adade .org.br Adade 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 .org.br .org.br Tem as informações Isso, aí tem um link lá Tem um blog Tem um facebook lá também Quer fazer alguma ressalva aí? Mandar um salve Ou algum apelo Ou convocar Sei lá Intimar É, eu tenho Assim, às vezes o deficiente que tá vendo Pensa igual eu pensava Ah, eu vou lá pra quê? Não, não é assim Ó, tem o time de competição Sim Mas tem o time de iniciante Que tá treinando Então vai lá É uma boa É um social ótimo Tá praticando esporte Vai fazer uma melhoria pra ele mesmo Na saúde Na reabilitação dele E o professor também tá com ideia De montar uma equipe Igual o Anderson já disse De atletismo e natação Que dá pra nadar também Dá pra competir Dá pra correr Tem um atletismo Então vai lá Procura o pessoal Que Entra pra tribo, né, velho Que todo mundo tem a sua tribo Uma palavra aí O que que o O basquete aí representa Pra você e pra você Ou tem representado Ah Vamos dizer assim Pô Tipo Eu preciso de basquete pra viver Vivo do basquete Pode crer Não financeiramente Mas Comigo Eu acho que Incluo acho que todos lá Acho que se outros Que aparecerem também Vão sentir a mesma coisa Porque É É isso aí Mesma coisa É Mesma coisa Que loucura Um salve aí pros camaradas então Meus amigos Isso aí Ó A TV Fuligia Temos aqui Tem um coletivo também Que Pô Abraça Todos os projetos Todas as casas Os camaradas aí Tudo Tudo Nós estamos aí pra fazer Certo Porque Negócio de prefeitura aí Eu falo na internet Ó Que eu vou votar nulo e tal Independente Eu não tenho que fazer isso É muito feio eu fazer isso Eu sei Tá Aí tem um camarada Que nem o Ivan Que assistiu nosso programa direto Aqui Fica puto Fica puto cara Porque fala que Fala que Pô Ainda existe esperança Que você ainda pode votar em alguém Que vai te representar de uma maneira De uma maneira positiva Que você vai Que vai atender As necessidades reais Da população Eu não tô ligado Eu nunca vi Mas eu espero que isso aconteça Certo Mas vamos prestar atenção Já que é pra votar né Já que é pra todo mundo votar Você não pode escolher Se você quer votar ou não Já que o sujeito vai votar Porque vai dar Porque o outro maluquinho Deu uma camiseta Pra ele Entendeu Então vai lá votar cara Vai fazer diferença Vai tentar fazer diferença Certo Pô Nogueira Pô Gilberto abriu o vírus É umas mutações genéticas Negóis que eu não entendo É o Lula com o Sainé Cara Que zona é Pô É uma casa de swing Não tem mais nada cara Que loucura É por isso que eu acho Que o negro deve fazer curso Quer ser prefeito Vai fazer faculdade De prefeito Vai estudar cara Eu gostei outro dia O dia que não tiver salário Pra vereador Eu até entro cara Não Eu acho que o voto Tinha que ser facultativo Quando for uma coisa Quando for uma coisa simples É o emprego voluntário Voluntário O cara vai lá pra fazer Igual os outros países Na sua indústria Por exemplo E o cara vai continuar Fazendo dinheiro É Porque o poder é muito grande É o poder é foda né O duro é que Aí o cara rouba né É Vamos torcer Aqui é o seguinte Você só vai ganhar do jeito Camaradinha aqui ó Na minha mão É questão de educação mesmo De postura Sei lá Pô é É assim É você que é pai Você que é papai Você que é mamãe Ensinar o seu filho Respeito Entendeu O amor O amor Dá atenção pra ele Não gritar com ele Não sei É um babaca Entendeu Ficar confrontando Cuide Cuide Ensina o que é o amor Porque tem um monte de babaca Crescendo aí Que não sabe nada disso E só pensa no próprio umbigo Nós somos todos irmãos hein Ó Vamos sortear aqui pra um irmão então Que está aqui São três papéis A gente já tem duas meninas que ganhou A Maria E a Thaís Eu vou pedir pro dos camaradas Que tirar Pera aí Ó Vai Tira um Vai ganhar um par de coitesias Para a Chavala Tá aliás Tem um nome aí Da cabocla Do cabocla Tiago Tiago Chapolin Tiago Chapolin É o É o coelho do Que dança Tiago Chapolin Você ganhou Vai ver a Chavala Sexta-feira Certo Chavala No bronze Com tudo pago hein Com tudo pago É baratinho Pra quem não conseguir Ter uma menina reclamando aqui A Thaúana No Sanferdini Falou que entrou pra ganhar o convite Mas demorou Mas ela vai mesmo assim Que bom Ó os canseleiros Vai ver a Chavala Paulinho Vamos fechar com uma canção aí Vamos Quer mandar um salve Pra quem quer que seja aí Mandar um recado Fica à vontade Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo aí Um Um alô E dizendo que Quem tiver afim Porque tem muita gente Que tá meio perdida Você falou do lance do bar Tem muita gente Que não tá sabendo Onde que eu tô e tal Então eu queria dar Um alô aí De quinta-feira Tô fechando a temporada agora Essa semana Não sei se a gente vai continuar Que é o Samba Chorados Que a gente faz lá No Divina Comédia Eu, o Deva, o Thiago Bandolim De quinta-feira E de sexta-feira Lá no Shoptime Ali da Maurílio Biagi Todos os dois Às 20h Esse lance que eu tô aí Quando eu tô em Ribeirão Porque o mais eu tô Maravilha Tô saindo forte Quando também Quando tiver Quando for rolar show Manda pra gente O link aqui Ah sim Dia 14 14 agora De setembro A gente vai estar no Sesc Aqui de Ribeirão Fazendo o Samba Chorados Aí já tá com a galera todinha Aí já vai Tem mais violão sete corda Flauta 14 é uma sexta-feira Oito e meia da noite No Sesc e Ribeirão No Sesc Em que parte no Sesc Lá no teatro Vai ser no teatro Do Sesc Legal 14 de setembro agora Não percam Porque o show tá maravilha E lá o som é sempre muito bom É O show é de Noel a Marisa Monte A gente faz uma viagem Pela música popular brasileira Maravilha Paulinho Só de aplausos pro Paulinho Aí pô Valeu Que loucura Vamos agradecer os amigos Que ficaram online aí A Dona Rosa Que tá aí o tempo todo Falando que o pão salário É aposentadoria Não tô entendendo O que ela tá dizendo Um abraço pra todo mundo A gente teve presente Com a gente online Pra nossos camaradas aí Tem também Ela aqui ó Pô A Thaís Sua irmã Que mandou um salve aqui Né Agradecer a Tereza Fuliz Que tá dando a força aí Nós estamos juntos Né A gente A gente na verdade Não tá dando força A gente tá recebendo força aqui E fechando os elos da corrente Fomos juntos Pra Né Botar voz No mundo inteiro Paulinho Qual que é o nome da canção? Vou fazer um Saudade Brasília Saudade Brasília Aí ó Maria tá falando que é a cidade maravilhosa A verdadeira cidade maravilhosa Brasília É pra ela aí Então ó Quanto tempo e que saudade Dos tempos de Brasília Que a gente reunia Com a turma pra cantar O mesmo canto No mesmo canto A turma toda vinha Cantando o mesmo canto Que a gente fazia Que a gente fazia Arrume as malas Maninha Que eu já vou Vou pra Brasília Ver o sol se pôr Arrume as malas Maninha Que eu já vou Vou pra Brasília Ver o meu amor E cada dia que passava A farra era maior O cheiro de cerrado Misturado com o pó E a chuva que caía Ao solo dava dó O coração pequeno Molhado de suor Arrume as malas Maninha Que eu já vou Vou pra Brasília Ver o sol se pôr Arrume as malas Maninha Que eu já vou Vou pra Brasília Ver o sol se pôr E todo dia que passava A farra era maior O cheiro de cerrado Misturado com o pó E a chuva que caía E a chuva que caía Ao solo dava dó Um coração pequeno Molhado de suor Arrume as malas Maninha Que eu já vou Vou pra Brasília Ver o sol se pôr Arrume as malas Maninha Que eu já vou Vou pra Brasília Ver o meu amor Valeu galera Com o Lívia no ar Toda segunda A partir das oito Valeu Grande abraço Tem que tirar a foto aqui Tira a foto aí Valeu demais Queria que tivesse toda a estrutura Aqui Dos negócios Algum moleque vazado Foi bom pra caramba Tá registrado Tá registrado A gente faz toda a segunda A gente faz um É, aqui é toda a segunda Faz um ano eu acho Mas a gente tem que fazer Todo dia Ah é Voltou a manhã A parte oficial É um iêê Um curtinho aqui É um curtinho Você sabe usar isso aí Tá treinando Maravilha 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 cara Tá muito bem É o que eu quero você tem É o que eu quero você tem Nossa senhora É o que eu quero você tem Obrigado É o que eu quero você tem E aí Bom, irmão Vem te pôr manhã Valeu Maravilha Sucesso lá Um abraço Pô, vocês vão usar os microfones aí na semana? Vou precisar de vocês, né? Pessoal, só ativar a gente lá, viu? Tente. Que legal. Nossa. 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 Obrigado.